Vamos todos morrer com Hugo Vanderdin Bom dia! Como é que é? Está tudo? Tudo? A minha valer Porquê é que estamos ao Vichakovsk? Porquê? Vamos ver Porque neste dia, em 1894, morri em Nice Não é Nice? Há todos dizem Nice Nice é o nome da minha esteticista É a Nice? Sim Mostra lá essas unhas Ai, Nice, Nice Estas não são da Nice Estas não são da Nice Estas são da Mari Ai, é Nice Muito bem Isto fica no sul de França É uma cidade bem simpática no sul de França Gostas de Nice? O que é que tens a dizer sobre Nice? Adoro, não tenho nada a dizer sobre Nice Gostas? Não tens nada? Gostas de Nice? É um género Não és muito rural Mónaco dos pobres Não, mas gosto bem É muito giro para passar férias Há zonas melhores ali perto de Nice Cá não é mais giro Mas pronto, você que sabe Ela morreu em Nice Tinha 62 anos Ah, na Vichiria Na Vichiriana Na Vichiriana Nem curtiu a reforma naquele lugar Falamos da patrona das artes Nadejda Von Meck Nadejda? Nadejda Von Meck Patrona Até que Do Meck Nadejda? Nadejda Pela primeira vez A Europa Ocidental Toma conhecimento quase Que havia ali umas pessoas Que até sabiam escrever, ler e compor músicas Claro, os escritores russos tornam-se lidos em todo o mundo E a música russa também Apanha esse período E até a filosofia E como se sabe Pois Com implicações políticas Que vão Que vão Contaminar todo o mundo Mas sobretudo o panorama cultural Europeu É nesta altura que nasce Ou seja Que os europeus Franceses Alemães Espanhóis Whatever Dizem assim Onde é que vocês apareceram? Com baixa de pedra? Não, só pode ser uma pedra E então vamos lá saber como é que era a sua vida Ela casa com um banana Ou um cunana Como é isso? Em ver o dicionário Cunana também existe Cunana é uma palavra que está no dicionário Ah, está mesmo Como um palhaço Um homem que não tem empréstimo nenhum Sim, cunana Também a conhecias Conhecia perfeitamente Mas achava que tinha sido inventado assim Não, também sim Também tinha Muito bem Ai, mas é uma palavra bem perigosa Até ela ouvia no masculino Cunano Mas é cunana Cunana Bom cunano Bom cunano O marido dela De facto eram cunanas Ou seja Ganhava má Ela não era precisar Bem, eles tiveram muitos filhos Tiveram 11 filhos Mas ele era assim Era funcionário público Um emprego péssimo Mas não ganhava bem E dizia assim Bom, isto é a minha vida Olha E depois ela tinha contado assim Alguns discussões Não, eram pobres de todo Não é? Mas pronto E ela passava-se assim Mas tu não tens aspirações A fazer qualquer coisa E ele Ah não, aquilo é bom Assim, olha Pois reforme E a gente Tem um bom seguro O homem só queria que não chateasse Era um bocadinho Mas ela revoltava-se um bocado com aquilo E ela lia muitos jornais Era uma mulher muito informada E dizia assim Olha Está esta coisa dos caminhos de ferro Vai-se expandir Rubentar Há uma linha Concorre esta coisa Para construir não sei o quê Pedimos um empréstimo aos meus pais E ele Ai filha Mas depois tenho que ir lá todos os dias Sim, vai O que é que concluiu? Ela tinha toda a razão Ele vai ser responsável Por aquilo Há uma explosão Na construção de linhas de ferro E ele vai ficar Multimilionário Com a ideia dela E vai não só ficar multimilionário Como vai depois dar-lhe uma coisinha mapa Um ano ou dois depois Claro, com certeza O homem só queria O melhor dos dois mundos Só queria ter sossego A nossa Não aguentou Teve um esgotamento Rubentou também Na testa fica viúva E ela Multimilionária Pronto E o que é que ela fez com a sua enorme fortuna? Pois que partiu grande parte dela A apoiar a arte E da arte Sobretudo a música E é aqui que entra a história Que vos quero contar hoje E que faz dela Talvez uma das mais excêntricas mecenas Do século XIX Pelo menos Ela era uma mulher muito peculiar Muito peculiar mesmo Ela depois teve os filhos Os filhos de lá Criados Era uma mãe muito severa Casou-os E ela depois Praticamente não saía de casa Nunca Não tinha pachorra para pessoas Nunca foi ao casamento Nenhum dos filhos Não era para os filhos E ela dizia assim Não vou agora estar a jantar Com a família dos Dos compadres Dos compadres Que eu não conheço Não gosto de estar com pessoas Que eu não conheço Eu gosto Ela tem algo que faz Para quem nunca Mas não saía de casa Nunca Então estar com pessoas Que ela não conhecia Odiava Ia incógnita Para ninguém falar com ela Ao teatro Tanto a São Petersburgo Como a Moscou Ver música Que era a sua grande paixão Isso Ela ia Mas sem ninguém perceber Que era ela Do resto Passava lá o tempo em casa Não tinha ninguém Não falava com as cariadas Nem com as cariadas Era as coisas que ela via E assim De longe Tipo Despejo ao cinzeiro Mas é quando não estiver aqui Tinha assim uma cana Para empurrar o cinzeiro Ah Para não ter mesmo contato nenhum E ela vai conhecendo Quase assim Vai conhecendo vários músicos Que estavam famosos na altura Não é E ela Era mecenas de arte Pagava-lhes Portanto geralmente Através de comissões E é assim que ela Vai conhecer Mas muitos músicos mesmo O Debussy Ou seja Muitos nomes Importantes Que lhe devem Cenar-te a esta mulher Esta milionária Mas o seu patronato Mais famoso E aquilo porque ela lembrava Ainda hoje E a maior marca Que ela deixou culturalmente Era um jovem Não assim tão jovem Mas um jovem Chamado Piotr Ilyich Tchaikovsky Que ficamos a ouvir Precisamente O nosso Tchaikovskizinha E ao longo de treze Longos anos Ela apoiou Financeiramente Este compositor De modo que ele se pudesse Dedicar Só pela música As informações estão Encontrei Ela pagava-lhe Seis mil rublos por ano Para termos ideia Um funcionário público Médio Conseguia sustentar a sua família Com trezentos rublos Seis mil Para ele nem sequer dar aulas Para ele só se dedicar à música Isto começa Isto começa com Encomenda-lhe uma peça Depois encomenda-lhe outra E depois assim Vamos fazer assim um acordo Dou-lhe seis mil rublos Ela dava-lhe todos os mesmos E o Ninho fica só a fazer isto Só compõe E portanto Devemos São treze anos A obra do Tchaikovsky Só que Tinha uma condição Que ela dizia E é uma condição Sine qua non Ficou escrita no contrato E isto quebra-se Se você se quebrar É que os dois Nunca se conhecessem Ah É verdade É o contrário De grande parte É incrível É incrível Eles trocaram muitas cartas Há mais de mil cartas Portanto Isto está Bá e semanal Não é? Coisas muito íntimas Eles foram se tornando O melhor amigo um do outro Uau A pessoa mais importante Na vida de um e do outro Uma relação Às vezes um bocadinho Complexa Da lado do Tchaikovsky Que se queixava Nas cartas A dizer Acabamos sempre A falar de dinheiro Portanto Ele ressentia-se Que o dinheiro Fosse a bitola Daquela relação E depois Ela conta-lhe Reflexões Muito interessantes De uma mulher Muito emancipada E depois do lado dele Confissões que ele nunca contou A ninguém Sobre a sua vida Sobre a sua arte Sobre a sua composição Sobre os seus traumas De infância Ela não era particularmente Mais velha do que ele Tinha mais nove anos Do que ele Mas ainda assim Era uma figura materna O Tchaikovsky Teve uma vida Não muito boa E tinha traumas De infância grandes Da sua relação com a mãe E depois perder a mãe E portanto Encontrou ali quase Essa figura Estas cartas Estão muitas delas Podem ser lidas Que diz Que ela era Nunca se viram Nunca se viram Porque ela insistia Nunca pode ver E assim Graças a este mecenato Ele tornou-se Quando falávamos há pouco Nessa tal Russificação cultural Da Europa Ele é o primeiro Compositor a dar Essa pontapé E graças a ele Temos todos os natais Num programa Que aí ver O Lago dos Cistos E o Quebra Cisnes E o Lago das Nozes Houve duas pequenas exceções Houve duas pequenas exceções A este acordo Há uma vez O Tchaikovsky Ficava na casa De campo dela Ou seja Ela às vezes Tem que ver uns quadros novos Que eu comprei Então ela marcava a hora Em que ele ia à casa Que ela não estava Para ela a bazar E ele ia ver os quadros É incrível É que podia-se dizer Que ela não tinha relação Mas é que ela tinha Uma relação com ele Eram os melhores amigos Um do outro Uma relação muito É muito engraçado Porque a intimidade Estava lá toda Eles contavam tudo Um ao outro E então Há um dia Que ele está a ficar Numa propriedade dela Não na mesma casa Mas numa propriedade dela E ele atrasa-se No passeio matinal E cruzam-se Muito briefly Muito pouco tempo Ele baixa-lhe só a cabeça E vai-se embora E escreve-lhe uma carta A pedir-lhe imensa desculpa De terem quebrado O seu acordo Não se falaram De todo Ele baixou-lhe a cabeça só E ela diz Não há nada De pedir desculpa E ficou tudo bem Eu não vi Eu não olhei Eu não olhei Eu não olhei Eu não sei Porque era um acordo Que eles tinham E depois há outra Altura E aí acredita-se No teatro Estiveram no mesmo Foyer Ao mesmo tempo Não se olharam Sequer E acreditam A alguns amigos Que foi ela Que fez de propósito Porque queria vê-lo Naquela primeira vez Eventualmente Não o terá Visto Bem Até resolvem Selar aquela amizade Com um casamento duplo Portanto Um filho dela Casar com uma sobrinha dele O casamento Casam Mas não corre bem Dão-se mal E isto vai marcar O fim desta relação A certa altura Ela manda-lhe uma carta A carta da véspera Super amorosa E manda-lhe uma carta A dizer Vou acabar o meu cenato Este vai ser Pagou-lhe um ano 6 mil rublos É a última remessa De dinheiro A desculpa Que ela dá na carta É que estava falida Não por causa deste mecenato Por causa também De maus negócios Os filhos É possível Até hoje Não se sabe bem A razão Há quem diga Que a pressão familiar Esta relação Era um escândalo Era público Toda a gente sabia As cartas do Tchaikovsky Para aquela senhora Era uma mulher famosa também Mas que não tinha Nenhum teor romântico Não sabia Não sabia o que tinha lá Nas cartas Mas era muito estranho Era estranhíssimo Era estranho E até há quem diga Já leituras à posterior E ela teve um problema Num braço E provavelmente Ia ser incapaz De continuar a escrever E não confiava Confiava a ninguém As cartas Mas na altura Às vezes Ficavam estes mal entendidos Para o resto da vida Ele zangou-se um bocadinho Deixou-lhe falar Nem sequer zangado Deixou-lhe falar Deixaram-se escrever Parece que ainda Se reconciliaram já Um tempo depois Também não se tem a certeza E desta amizade Ficou Para além da música Do Tchaikovsky Uma sinfonia Que ele dedicou Particularmente a ela Ele vai morrer em São Petersburgo Com pouco mais de 50 anos Diz-se que de cólera De uma água que ele bebeu Outras pessoas dizem Que ele se matou Dois meses depois Quase certinhos Morria a sua amiga A sua melhor amiga Palavras dele próprio A pessoa mais íntima Que ele teve A tal milionária excêntrica Que ele só viu E vagamente Duas vezes na vida A Nadejda Von Meck Morreu faz hoje 129 anos Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto